Todo mundo conhece. Vou apostar e vou ganhar agora. Vou apostar e vou ganhar agora. Aquele momento que todo mundo conhece. Agora o Doug vai ganhar. Não vou filmar, senão vai todo mundo achar que vocês vieram jogar aqui. Deixa eu ver, essa máquina está muito fácil de ganhar. Vai perder! Gamer!